Assista essa cena até o final, que é o exemplo de situação em que o instinto protetor do pastor Bélgico Grunendael entra em ação. Estava passeando com a Mora e minha mãe quando cruzamos com um passeador com seis cães desconhecidos e paramos para conversar. Inclusive, dois dos cães também eram pastores Bélgico Grunendael. E qual foi a reação da Mora perante seis cães desconhecidos? Se posicionou em frente à minha mãe e ele ficou.